Você tá maluco? Quase! Quase a gente conseguiu ver as três finais que a gente tanto queria, quase! Faltou somente o absoluto, né? Mas enfim, fica aí comigo para você saber mais sobre isso. É galera, vídeo e polêmica para esse mundial é o que não falta. Nós já fizemos bastante vídeo aqui falando sobre isso, então eu sugiro que você os assista primeiro. Principalmente o falando da desclassificação no Meregale e o outro quer uma introdução a esse aqui. Um grande panorama sobre o evento, então assiste lá e depois você volta, estou te esperando. Ah, antes que vocês me perguntem, o pódio das equipes masculinas adultos, O primeiro lugar ficou para a checkmate, o segundo para a aliança e o terceiro para a equipe da Atos. Tivemos, galera! Tivemos a revanche do Bruno Malfacini contra o Mike Muzumete. E o resultado? Bom, o Muzumete ganhou o seu quarto mundial, impulsionando o seu recorde de americano de maior sucesso da história. E mais uma vez, vencendo o Bruno Malfacini, só que dessa vez por 6 a 0. Muzumete vem se consagrando um grande nome, tanto no kimono quanto no sem kimono. Até o Gordon postou em suas redes sociais que se o Mike continuar ganhando os mundiais e ganhar esse ADCC, ele vai estar na corrida de gold no pound for pound. E não é à toa, né? Para chegar na final, ele simplesmente finalizou todo mundo na botinha. Incrível esse garoto da Pedigo. No peso pluma, o Pato mandou muito bem. Ele venceu o Mei na semifinal por 6 a 4. E a final, ele fez contra o Malachi e finalizou no Katagatami. Eu tô louca para ver o Pato, representante da Cicero Costa, lutando no trials para o ADCC. Sério, ele tá mandando muito bem, tanto no mundo gi, quanto no mundo no gi. Nossa, cara, agora no peso pena. O Hokage mandou bem demais. Em menos de 1 minuto e 30 de luta, ele finalizou o campeão mundial Shane em um triângulo. Ganhando assim ouro na sua estreia de faixa preta, representando a Fight Sports. No peso leve, tivemos o primeiro fechamento. Renato Canuto fechou com o Matheus Gabriel, seu companheiro de equipe da Checkmate. No peso médio, ah, o peso médio. Tivemos, galera, finalmente tivemos aquela final que a gente queria muito ver. Aquela final difícil de dar um palpite. Porque pela primeira vez, um confronto entre o Tainan Dalpra e o Isaac Baiense. Cara, eu queria muito ver essa luta. Eu torci demais para ser essa grande final. O Baiense estava daquele jeito, do jeito que a gente gosta, naquele ritmo acelerado, indo para frente. Mas ele acabou preso na 50-50. Um subia, ganhava os dois pontos. Depois o outro subia, ganhava os dois pontos. Até que nos segundos finais, rolou uma briga de ida para as costas. Que o Isaac ficou em pé e saiu do tatame. E com a luta empatada de 6x6 e com essa fuga do tatame, pela regra, dois pontos para o adversário e punição para o Isaac. Então, o Tainan Dalpra venceu o seu primeiro mundial de preta. E representando a Art of Jiu-Jitsu, manteve a sua invencibilidade na faixa preta nos eventos da IBJJF. No meio pesado, tivemos mais um fechamento de categoria. Mais uma vez, o Hulk e o Braguinha fecharam. Eles fizeram isso no Mundial de 2018. Então, as finais meio que aconteceram na semi, né? Com o Loh fazendo uma guerra com o Braguinha, onde o Loh estava vencendo por 2x0. E nos segundos finais, em uma tentativa de empate, o Braguinha subiu para raspar o Loh, que fugiu do tatame. E quando foge do tatame, sabemos como funciona. Dois pontos para o adversário e punição para quem fugiu. Então, eles estariam empatados na pontuação, só que o Braguinha estaria vencendo por conta da punição do Loh. Porém, quando o Loh fugiu, o Braguinha reclamou com o árbitro falando sobre a fuga. Então, punição para o Braguinha. E empatados por decisão, quem levou essa foi o Gustavo Batista. Já na semi do Hulk, ele finalizou o André Porfírio em um estrangulamento que, nossa, estava forte. No peso pesado que é isso, o Kainan não deixa nem a gente piscar. Já puxou para a guarda, raspou, montou, pegou as costas. Foi para o One Army e finalizou no Esgana Galo. Mais uma vitória para o time da Atos. No super pesado, tivemos uma guerra entre o Eric Muniz e o Felipe Andrew. Sempre patando nos pontos no placar. E com 4x4 e 7 vantagens a 2, quem levou essa foi o Eric Muniz. Lutão dos dois. Gostaria de ver esse confronto novamente. Ponto para Dream Art. Eu queria, na real, ter visto o Eric nesse absoluto. Tomara que no próximo ele esteja. E no pesadíssimo, é, esse pesadíssimo está famoso. Porque foi lá que rolou toda aquela polêmica desse Mundial. A polêmica da desclassificação, que já fizemos um vídeo no canal falando sobre isso. Mas como não ficou muito claro no vídeo passado e a dúvida ainda é muito grande com relação a isso, vou explicar aqui melhor. Muita gente está reclamando, não entendeu muito bem o fato de ter tido a final entre o Vitor Hugo e o Max Guimenez na categoria. Uma vez que o Meregali foi desclassificado, e como aconteceu no absoluto, que já foi vitória direta para o Pena, então deveria ser vitória direta para o Max. Só que galera, o que que acontece? De acordo com a regra, a desclassificação deveria ter acontecido no ato do Meregali. Se isso tivesse acontecido como manda a regra, na hora ele seria desclassificado, e então vitória para o Vitor Hugo, que avançaria para a final com o Max. Mas, como o árbitro errou e deu uma punição apenas, e aí BJJF avaliando depois que é um caso de desclassificação, então por isso que o Vitor Hugo avançou para a final. Já no caso do absoluto, como o Meregali foi desclassificado do evento inteiro, não podendo lutar a final desse absoluto, que a gente ficou meio indigreado com isso, Felipe Preguiça campeão e sem confronto final. Por isso que o Kainan Duarte ou então Felipe Endro, eles não avançaram para fazer a final contra o Preguiça. Por quê? Um foi uma coisa e o outro foi outra coisa. Entenderam? Foi bem chato isso, né? Eu queria muito essa final do absoluto. Ainda mais, galera, que foi a despedida do Preg. Mas enfim, eu vou explicar essa aposentadoria do Preguiça em um outro vídeo, e eu falo um pouco mais sobre isso para vocês. Ah, e lá eu também falarei dos resultados femininos, só para esse vídeo aqui não ficar muito grande. Então se inscreve aí para você não perder. Ah, e quem venceu o pesadíssimo foi o Vitor Hugo, finalizando o Max em uma americana de pé. Entenderam, galera? Agora? Vocês concordam com isso? Vocês gostaram dos resultados das lutas? Quem vocês apostavam? Venceu? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui para você, tudo falando sobre esse mundial, que eu inclusive sugeri para você assistir antes de assistir esse aqui. Mas como eu sei que alguns de vocês não assistiram, então assiste agora, vai. Não perca, assista e me dê a sua opinião, porque é muito bom sempre falar de Jiu-Jitsu. Tchau. 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 Tchau.